Olá, tudo bem com você? Deixa eu te fazer um pedido. Pare um pouquinho agora, assista esse vídeo em seguida, que deve durar um minuto, um minuto e trinta no máximo. Mas é muito importante, porque é um vídeo que foi gravado há cerca de 40 anos atrás. 40 anos, pastor, e o que isso tem a ver com os dias de hoje? Isso é para você entender que tem um plano que está em curso há 40 anos, e se você não fizer nada, ele vai concluir agora, agora. Algo de 40 anos atrás, que durante todo esse tempo esteve em preparo, e agora eles vão alcançar o objetivo. 40 anos se passaram entre esse vídeo e hoje, e tem tudo a ver com você. Assista o vídeo, tire suas conclusões, e veja como o Brasil está correndo um perigo muito, muito, muito sério. Assista o vídeo. O modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo alacubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista, que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo, lembra-lhe quantos? 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e para o Brasil.